Os bombeiros de London afirmam que não há registro de feridos depois de cinco carruagens do comboio da Canadian Pacific Railway se terem incendiado quando circulavam em direção a leste, na baixa da cidade de Ontário. Na noite de domingo, eram 10h49 da noite, quando várias equipas foram chamadas à zona de Richmond Street e Palmall Street, depois de várias testemunhas terem ligado para o 9-1-1. O comboio acabou por parar em frente a um edifício de escritórios e a um complexo de apartamentos. As equipas conseguiram desligar as locomotivas para que os bombeiros pudessem apagar o fogo. De acordo com os bombeiros, as carruagens transportavam barras de madeira e não levavam qualquer mercadoria perigosa. Alguros entre Stratory e London, essas barras de madeira incendiaram-se, embora ainda não se saiba como. As equipas presentes no local demoraram cerca de uma hora a controlar o incêndio. Já na madrugada de domingo, um adolescente de 15 anos foi parar ao hospital em estado grave depois de ter caído do topo de um comboio Go em movimento. O jovem e dois amigos terão subido para o tejadilho enquanto o comboio andava. A certa altura, o rapaz de 15 anos foi atingido por um objeto perto da estação Dunford Go e caiu. Uma fonte policial referiu que os outros adolescentes se baixaram para evitar os sinais luminosos e voltaram para dentro do comboio para chamar o 911. As equipas médicas foram chamadas ao local.